É igual, porque o DJ daqui é bom É igual, é igual Com você, com você A nova revelação do FUNC Nacional MC, MCA, Bruninha E aí, galera! Vamos lá, DJ! Pode se preparar, que o dia É igual, porque o DJ daqui é bom Só saio daqui, vamos lá É igual, é igual, é igual É igual, é igual Só saio daqui, ó Só saio daqui, ó Eu vou descendo até o chão Mas eu já saio daqui Quando o DJ começa a ir Mexe, mexe, sobe, desce, senta Dança que dança Eu quero o vento reto A chapa tá quente E a galera vai gritar E a galera vai gritar O DJ vai gritar Mexe, mexe, sobe, desce, senta Dança que dança Eu quero o vento reto A chapa tá quente E a galera vai gritar O DJ vai gritar É igual, é igual, é igual É igual, é igual, é igual É igual, é igual É igual, é igual Quando o DJ Que vem me segurar Eu vou descendo Lindo demais Você é perfeita Minha dos maravilhosos Cadê? Quem tá solteiro aí? Levanta a mão Viver aí, vem Segura o sol, DJ Segura o sol Agora eu quero saber Quem vai mexer muito Na boca hoje aí É igual a mão Então, pra entrar no clima E...